Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da nona semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, com certeza eu ia ficar muito grato mesmo Se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja Caso você quiser dar uma força aqui para o canal Olhem só, um dos desafios vai ser para você dar um sacode em um guarda Como dá para ver na tela, os guardas podem aparecer em todos esses locais que eu estou marcando aí no mapa Então é só você nocautear um guarda, dar um sacode, assim como estou fazendo na gameplay de fundo Que você completa o desafio, para você encontrar um bunker secreto Um bunker você pode encontrar aqui do lado do Pântano Gloop Aqui está o Pântano Gloop, do lado esquerdo, aqui no meio da água pode ser encontrado esse bunker secreto Aqui no norte do mapa, bem perto do Penhasco Praiano, aqui nessa pequena ilha, do lado esquerdo do Penhasco Praiano Vai ter essa casa, essa mini casa de madeira É só você quebrar essa pedra aqui de baixo, que vocês vão encontrar aqui esse outro bunker secreto E aqui do lado direito do mapa, do lado de Via do Varejo Vocês vão encontrar dentro desse arbusto o terceiro bunker secreto que você pode visitar Para completar o desafio também Então eu acredito que visitando um desses três bunkers que eu acabei de mostrar para vocês Você completa o desafio Se não for completado, você pode visitar o outro bunker que tem no mapa, aqui na toca do gato Que é aquele bunker gigantesco, tá? Esse bunker aqui, que também é um bunker Só que não é, tipo, secreto, tá ligado? De qualquer forma, se não funcionar os três locais que eu acabei de mostrar É só você visitar esse bunker aqui, que você pode completar o desafio aí também Outro desafio para você encontrar a caixa preta do avião acidentado Você completa o desafio aqui no castelo do coral, bem do lado do local, né? Tem essa pequena ilha com o avião, né? Caído E você vai encontrar aqui, ó, manos Esse objeto aqui, que é pra você interagir É só você vir exatamente nesse local, né? Interagir com o objeto que você completa a missão bem de boas Para você causar 200 de dano enquanto estiver na água, né? Um desafio realmente bem de boas Usar um gesto em estátuas de pedra Vocês podem completar esse desafio dançando nessa estátua aqui, ó Que fica no canto do mapa Onde que fica a Maeve, tá ligado? Aqui na Iniciada dos Náufragos Essa estátua aqui, né? É só você dançar na frente dela Que você completa o desafio Mas eu acredito, né? Que tem outras estátuas de pedra pelo mapa também Que você pode fazer o desafio Por exemplo, aqui do lado do castelo do coral Tem várias estátuas de pedra do Peixoto, tá ligado? Que eu acredito que também serve, né? Pra você fazer essa missão Mas essa estátua aqui, né? Fica bem aqui no canto do mapa Onde eu estou marcando Bem aqui no cantinho direito mesmo Você pode vir aqui dançar na frente dela Que você completa, então, o desafio Para você usar o vapor de chaminés chamoscantes Então é só você entrar naquelas paradas gigantescas Lá desse local, tá ligado? Assim como estou fazendo na gameplay de fundo E o último desafio épico aqui da nona semana Para você causar 500 de dano A um tubarão de saque Bom, os tubarões Eles podem ser encontrados Na redor do mapa inteiro, basicamente Principalmente no norte do mapa Mas o melhor local para você encontrar os tubarões É lá no castelo do coral, tá? Nesse local Vocês podem encontrar com mais facilidade Não é certo também que nessa partida Vai ter tubarão nesse local Mas com certeza é o local mais rápido Para você completar esse desafio aqui, ok? Mas então é isso, galera Se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me ajudar na loja também, né? Com certeza E eu vou ficar muito grato, né? Com o seu apoio Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí